Boa tarde, pessoal! Mais uma vez estou aqui trazendo novidades para vocês que curtem o meu canal, trazendo coisas que são diferentes para vocês. Estou com uma bebida chinesa ou coreana, alguma coisa do gênero, porque eu não entendo essas letras aqui da bebida e, porventura, creio eu que isso aqui está parecendo um suco de coco ou uma água de coco, algo do gênero, ok? Gente, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês que têm me apoiado bastante, têm trazido para mim os joias para mim, para que eu possa fazer o melhor possível para trazer as novidades e as diversidades para vocês. Gente, como normalmente eu trago novidade, essa bebida eu não conheço, nunca ouvi falar, não sei se é água de coco em pedaços, que é o que está me parecendo, ou um suco de coco aromatizado, de repente até um refrigerante de coco, eu não sei, não está em letra legível aqui na minha língua, digamos assim, mas o que eu posso dizer é que eu vou experimentar e vou dar a minha opinião para vocês, vou ver o que é que vocês acham também e quando vocês puderem experimentar, por favor, experimentem, ok? Com licencinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui está me parecendo um leite de coco. Gente, isso aqui deve ser um negócio de louco do outro mundo. Vamos experimentar isso aqui. Gente, e não é que é isso mesmo? Eu adivinhei, eu adivinhei, é um leite de coco, mas não é um leite de coco propriamente dizendo exatamente o leite de coco, que é culinário, mas é um leite com coco, sinto o sabor, é muito gostoso, não é muito enjoativo e vou dizer para vocês, novidade para mim, não esperava, não imaginava que fosse ser isso aqui. Pela lata a gente percebe que tem o coco aqui, né? Mas eu não imaginava que é exatamente isso que eu estou imaginando agora com vocês. Gente, é um produto completamente diferente daquilo que eu imaginava. Você que está aí do outro lado, deve imaginar que isso aqui, pela cor que tem, é um leite. Ou então, é um coco espremido, não é? De repente, a própria água de coco mais aromatizada. Então, o que eu posso dizer para vocês? Gente, procura saber onde tem, experimente, vale a pena você experimentar, conhecer e dar a sua própria nota. Eu vou falar para vocês, de 0 a 10, olha, vou dar uma nota aí, 5,5, 5,5 para 6, cara. Porque não é nada de outro mundo assim de sabor. E também não é enjoativo, dá para tomar bem, tranquilo, não tem gás, é um produto diferente. Gente, nunca vi um negócio desse, enlatado ainda? Pô, gente, olha, experimente, procura onde vocês quiserem que estejam próximos de uma casa de chinesa, japonesa, né? Oriental, digamos assim. E, de repente, se vocês não conseguirem achar, entre em contato no gameboy.com que eu consigo para vocês, ok? Gente, dão joia para mim, compartilhem, para que nós possamos sempre estar mantendo o canal aí tranquilamente, gente, trazendo novidade. Olha, aqui está aí, né? Ó, coconut palm. É um produto diferente, coconut palm. Então, vou dizer uma coisa para vocês, experimente que realmente é tranquilaço. Hum, muito bom. Parece que vem da terra, cara. Meu, é muito bom, vale a pena. Gente, mais uma vez, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Que vocês possam sempre achar algo diferente também e poder experimentar, tá certo? Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver me vendo em qualquer lugar, ok? Até mais, um grande abraço para vocês, para vocês.